Bom, sobre a oportunidade de qualificação, eu tô com a Mayara Nascimento, analista comercial do Senac de Mato Grosso do Sul, pra falar sobre a nova promoção que o Senac tá oferecendo pra você, que quer se qualificar para o mercado de trabalho. Mayara, seja bem-vinda, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Rodrigão, bom dia, telespectadores e bom dia toda a equipe. Bom, que promoção que é essa que tá todo mundo curioso pra saber, Mayara? É uma ótima promoção pra quem quer entrar no mercado de trabalho aí, são 30% de desconto nos cursos técnicos. Uau! Que dá toda habilitação aí pra você entrar no mercado de trabalho já recebendo salários melhores, né, uma melhor qualificação. Bom, então, pera lá, vamos saber quais são esses cursos técnicos, pra quem tá na sintonia, acessar o site do Senac aqui em Mato Grosso do Sul, ligar, pessoal, no Senac de Mato Grosso do Sul, que cursos técnicos são esses, Mayara? Olha, a gente tem cursos técnicos em vários segmentos aí, tem na área da saúde, na área da beleza, os mais, assim, cotados, né, que a gente fala que as pessoas procuram muito, é o técnico de informagem que a gente tem aí no Estado, a gente tem análises clínicas, né, técnico de análises clínicas, temos desenvolvimento de sistemas aí pra galera do TI, temos também técnico em estética, que tá super em alta, né, a gente sabe que essa galera tá procurando bastante aí se formar, né, e temos também administração, segurança do trabalho e tantos outros, tá, são mais de 20 cursos, que a galera pode tá entrando lá, todos com 30% de desconto na primeira oferta. Todos? Todos, todos. Pessoal, todos os cursos técnicos do Senac com 30% de desconto no período, e atenção, viu, atenção pra você, porque, olha, tá valendo já cursos, já vão começar esses cursos técnicos agora em junho. Isso, a maioria deles começa agora no segundo semestre, né, em julho, então você já pode fazer matrícula no mês de junho e julho, mas vai de acordo com o que tivermos de vagas, né. Ó, me passaram aqui que os cinco primeiros matriculados nos cursos técnicos de cada unidade vão receber um kit de boas-vindas. É isso mesmo, então é um kit pra te auxiliar ali, né, no seu dia a dia, então já pra você chegar chegando, já é com seu material ali do Senac, então pros cinco primeiros de cada curso técnico de cada unidade vão receber esse kit de boas-vindas aí. Então corre, né, porque a promoção já começou, né. Bom, a partir de quantos anos, Maiara? A partir de 18 são cursos técnicos, né? É, são cursos técnicos, então já são a partir de 18 anos, né, a gente tem técnico em enfermagem, então já é pra galera realmente entrar no mercado de trabalho formado, então precisa realmente ser maior de idade. Gente, ó, cursos de técnico em enfermagem, desenvolvimento de sistemas, segurança do trabalho, que tá também super em alta, a estética, igual a Maiara falou agora há pouco, análises clínicas, ou seja, a oportunidade tá batendo aí na sua porta pra você estudar no Senac e como que eu faço minha matrícula, Maiara? Você tem vários caminhos, além de um time presencial em todas as unidades que a gente tem espalhadas pelo Estado, também podemos fazer via WhatsApp, né, que é com o número que a gente já passou, mas a gente vai reforçar aqui, que é o 6799492638 e também pelo site do Senac, que é ms.senac.br. Vamos repetir o WhatsApp, ó, anota aí, pessoal, manda agora, manda agora, fala, quero me qualificar, 999492638, 999492638. E também é uma boa oportunidade você mudar de área, né? A tua área não tá ganhando tanto dinheiro? Vai lá pra área de estética, vai lá pra área de enfermagem, pessoal. Desses aqui, eu mudaria pra segurança do trabalho, porque eu tô vendo as indústrias precisando não ter mão de obra qualificada. É isso mesmo. Em todas as áreas a gente tem essa dificuldade do mercado trazendo pra gente que falta mão de obra qualificada. E um curso técnico dá essa vantagem porque ele tem um curto período, é um custo-benefício muito vantajoso pra você que quer mudar de área, ou pra você que quer empreender. Então, o segurança do trabalho, ele pode empreender, ele pode cuidar de várias empresas ali. Então, é um curto período, são aí em torno de dois anos, um ano e meio, dois anos, pra você ter uma formação que te dá possibilidade de um salário melhor, né? Então, tem cursos aqui que te dão três, quatro, cinco salários mínimos, né? Uau! Então, é vantajoso e além disso, a gente tá com matrículas abaixo de duzentos reais a mensalidade pra fazer. Então, assim, é muito vantajoso, né? Pessoal, é vantajoso, investimento pra você. Imagina, eu falando da segurança do trabalho, porque olha só, as indústrias, as fábricas estão sendo abertas em Ribas e O Pardo, região de Selvíria, Inocência, e a gente tá falando dos polos do Senac, não só de Campo Grande, tá? Mas de todo o Mato Grosso do Sul, não é isso? Exatamente, então, assim, a gente tem polos espalhados nos seis grandes cidades, né? Então, a gente tem Crês Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Dourados, temos duas aqui em Campo Grande, né? E acho que eu falei todos, Rodrigão? Todos! E além disso, eles atendem também nas outras cidades, né? De forma ali, a gente tem uma equipe que vai até você, então, assim, nos contate, entre em contato pelo WhatsApp, nos procure no nosso site, vá nas unidades conhecer, que tem uma estrutura inovadora maravilhosa, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho do curso, então, assim, as pessoas que passam pelo Senac, elas já estão preparadas naquilo que tem de mais novo no mercado de trabalho, pra elas poderem já entrar realmente na prática ali, né? Então, a gente já vai direto na prática do dia a dia, pra que as pessoas vão pro mercado de trabalho já preparadas pra saber lidar com o que elas vão fazer ali, né? Na rotina.